Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Neopunyam. E naipunyam, E neopunyam, A parte dasamassas que, A parte da esfora, A parte dessa foi de ter um trabalho. Para fazer um trabalho para falar em um trabalho aqui. O que eu faço? O que eu faço comérilidade? Então eu faço esse trabalho com interpersonais. Fomos com que eu faço? Eu faço comérilidade. E aí, o que é isso? Então, eu posso ir. 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 Eu posso ir. Então, eu posso ir. Eu posso ir. Então, eu posso ir. 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 Sir, nós vamos falar sobre o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 gw E aí 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 E aí